e os pés de break freando e beleza em passar aqui ó vamos cruzar que nem motoqueiro que nem motoqueiro eita 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 bicho brilheta e aí manos beleza que quem tá falando é o wiki bem-vindos a mais um vídeo galera e hoje aí de volta no aerotruck simulator 2 com esse mod muito top aqui com esses modes né com esses mods que é esses canetê bonitona aqui ó muito massa esses canetê mas essa carga aqui ó caçamba né muito louca bacana né galera olha que top eu acho que combinou bastante casou bastante isso aqui e eu resolvi fazer um vídeo com esses dois mods aqui esses canetê o link tá na descrição dos dois mods né esses canetê ela é totalmente personalizável tá quando vocês baixarem quem for baixar vocês vão ver totalmente personalizável exterior e interior tem vários tipos de eixos e tal ela é compatível com os acessórios de cabine ó tá aqui um monte de acessórios aqui ó bolsa notebook celular tem uns bicho que mexe a cabeça ali tem até um carrinho do rocket league ali ó que massa tem também a caveirinha aqui é totalmente personalizável tem vários tipos tem dois tipos de volantes lá vocês vão ver tem também tem várias coisas e várias coisas os eixos também tem vários é eu personalizei ela muito que eu não gosto de perequetar tanto não acho mais legal ele meio basicão mesmo para ficar aparecer mais profissional né então vamos ligá-lo aqui é descantada no motor básica o barulho de motor original tá é ela é essa versão aqui desse mod estou testando na versão estou testando esse mod na versão ponto 24 do Euro Truck tá galera é então pra quem já tiver com o Euro Truck atualizado ele vai rodar também se você tiver com outra versão só testando para saber vamos saindo aqui show é temos uma viagem rápida para fazer aí ó vamos sair aqui de BRNO não vamos sair dessa cidade que a gente está que eu nem lembro o nome qualquer deixa eu ver aqui a gente está aqui no meio da Alemanha perdido perto de Liege né a gente vai sair de Liege aqui cruzar a Alemanha e chegar até BRNO passar por Praha e chegar até BRNO uma viagem longa hein uma viagem bem longa aí então vamos lá ver até onde a gente vai tô carregando serragem tá pesando 8 toneladas sem mais delongas vamos lá então vamos rodar com essa Scania bonitona aqui o Euro Truck atualizou tá galera não é mais beta agora é 1.24 parece que é oficial já hoje eu estou falando dia 7 de junho muito bom a versão 1.24 traz lá aquelas cargas modo avançado de coletar carga né olha outra carga aí outro mod maneiro tem algumas melhorias no desempenho também do jogo né vou deixar um link na descrição com todas as informações do que veio nessa atualização aí essa é sempre trazendo coisas novas aí para os fãs mais uma pra caramba tem bastante dessas cargas já rodando por uma bacana vou tentar pilotar dessa vez pelo mouse eu vou testar aqui e já volto beleza galera troquei direcional para o mouse aqui ó agora vocês podem ver o volante está virando mais como posso dizer realisticamente né está mais realístico é isso é o que eu quero dizer fica mais como se estivesse com o G27 né como eu sou pobre não tem ainda já falei isso um milhão de vezes está valendo vamos ultrapassar esse doidão aqui só na frente tem que atrás vem gente é a mulher que passamos e galera eu estou esperando os mapas atualizarem para 1.24 para poder gravar tá galera vocês podem ver que eu estou sempre os últimos vídeos que eu estou trazendo de Eurotroa que são todos no mapa original do jogo estou esperando atualizar de vez de uma vez esse jogo aí eu trago os mods da para a versão 1.24 né uma vez o mundo tem que ficar fazendo toda hora instalando uma versão aqui e outra ali e eu estou vendo que só está rodando essa carga no mapa todo mundo está carregando caçamba agora que beleza hein eita tomou conta da estrada tá valendo queria que fosse assim também quando eu testar as cargas também né mas nunca é assim poxa estou indo para a direita não sei porque esse bichinho balançando a cabeça ali ó o carrinho deixa eu mexer o volante aí ó eita bicho brilheta me perdi aqui vamos lá estamos seguindo o viagem de boa nossa você você pilotar o volante mais precisão é outra coisa né galera ó é outra coisa você poder pilotar o volante com precisão o volante então é com o V27 então deve ser outra coisa deve ser uma coisa muito boa infelizmente eu nunca nunca joguei com o volante nenhum jogo nunca tive o volante eu realmente estou juntando dinheiro para comprar tá galera vai ter algum dia vocês vão ver vídeo aí de eu jogando com o V27 está na minha lista de prioridades quase fechei o tiozinho ali atrás mas ainda estou na minha faixa ainda vou dar a diminuir daqui porque essas curvas aqui também traiçoeira rapaz se eu tivesse no teclado eu tinha batido ali que loucura cara vou dar uma externa aí ó beleza muito bom nossa muito bonito esse canetê galera realmente indico que vocês baixarem aí muito bonito esse canetê famoso bico de jacaré né se bem que a de jacaré é aquela escane mais antiga né eles costumam chamar porra esse cara não vai acelera meu filho o cara fecha a rua e não acelera ê bicho piruleta passando aqui o nosso brother acho que bugou o jogo galera só tem carga igual a minha na hora que é feita de relação também né estamos já chegando em frankfurt e aí esse canetê corre tá galera ele lá na personalização tem várias várias opções né pra potência coloquei 730 cavalos tá o bichinho tá pocando aqui os canezinhos tá pocando se eu tombar vocês não se surpreendam e aí vamos olhar daqui 5 e 2 da tarde 5 e 4 da tarde estamos bem acima do limite de velocidade quem disse que eu me importo com o limite o bichinho evolui muito bem caramba eita vou diminuir aqui ixi eu ia jogar pra esquerda nem vai rolar espera se essas tartarugas passarem a gente ih agora já perdi o embalo o tiozinho tá dando passagem eu vou entrar valeu tio é nóis dá uma comida de faixa ali mas nada que afeta a relação nossa que agradável tá pilotar aqui tô gostando mais um aqui pra ultrapassar buzom na faixa do meio não sei por que esses buzom eles tem mais nem de tentar ultrapassar os outros mas nunca consegue vou voltar pra nas faixas da direita aqui mais uma agora sim rapaz, tá um pouco cano na velocidade ó, 130 vamos tentar chutar mais aqui vamos tentar correr mais aqui nessa bagaça coarem, coarem caminetei, 150 150 acho que chega em 730 cavalos tá 8 toneladas só 150 é o foco no foco no foco caraca, quase foi ih ih ih, os pé de brake freando ih, beleza, hein vou passar aqui, ó vamos cruzar que nem motoqueiro que nem motoqueiro eita 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 bicho brilheta nossa, se tivesse um teclado deixei ainda vambora, vambora 129 ah, perdi perdi a velocidade desmadecida pra poder embalar de vez ó, pressão essa viagem aqui muito devagar ó, hoje é segunda-feira 5 da tarde tem até terça-feira 5 da manhã pra chegar lá no destino vou cortar todo mundo aqui nessa bagaça eita, segura ainda bem que esse cara jogou pra direita mano, na moral vamos lá radar aí vou tomar uma multinha básica ih, nem tomei caraca, galera eu tô fazendo uma quebra de asa monstra aqui pena que eu não tô com a câmera agora sim vamos ver se consigo vamos ver se consigo eita 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 freia 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 falta de prática falta de prática vambora, vambora, vambora vambora, vambora tiozão tá louco fechei a rua toda aqui eita vai dar merda vai dar merda freio vambora não foi uma boa ideia ter colocado na câmera 2 vou voltar pra interna cara tava tudo tudo empugado aqui o mouse peraí pronto simbora por mais não me deu dane, né galera fiz merdinha ali mas não cheguei a bater o que me surpreende um pouco porque eu sempre bato mas vamos passar lá do outro lado da estrada eita tiozão tiozão ultrapassar geral aqui vai se pede break ainda dá certo não ó 140 hein se escane aqui até que combina com o american truck né porque é bicuda também né até que combina um pouco não seria tão ruim ver ela no american truck não acelerar quero acelerar 145 vamos bater vamos bater 150 hein ah vai subir de novo mais um pouquinho eu bati 150 cara já deu pra vocês ter uma ideia de qual a bichinha corre né bichinha é bolada vai ter que pegar o retorno à direita ali ih opa tinha um avião ali no gramado vai passar os caras até na curva aqui ó boladão tô confiando muito no mouse olha como eu confio no mouse tá vendo vambora esse bolgado dá pra mentir que eu tô de volante ihihihi vou jogar pra faixa da direita aqui tá começando a noite e realmente falta bastante chão pela frente galera é estamos aí 640 km pela frente aí realmente seria uma viagem muito longa e como o objetivo do vídeo foi mostrar essa scania pra vocês eu acho que eu vou ficando por aqui galera vou ficando por aqui tá aí o link da descrição da scania e da carga muito bacana pra mim na minha opinião casou bastante talvez se o scania tivesse azul casava mais né ou branca né mas tá aí a carga de como é qual o nome dessa carga mesmo caçamba né a carga de caçamba aí cascação boa na bolada será que tem um posto aqui na frente seria interessante parar num posto caraca tem um trânsito aqui cara se tem algum acidente que teve aqui na frente sei não acho que é só ir só ir lerdo mesmo os aís do outro só o lerdão vamos parar nesse posto aqui a gente se encerra nele chegando aqui no posto passar aqui pro meio aqui eita para atrás desse mundão aqui mundão gostoso para aqui aí garoto isso aí galera até sem mais um mod espero que vocês tenham gostado links na descrição como sempre vou ficando por aqui um grande abraço aí do ig até o próximo vídeo falou tchau 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 Obrigado.